Salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal em Montemor rapaziada, olha o tanto de pipa rapaziada, tá maluco, olha esse pipa subindo, ó, esse T, olha só, olha essa rabiola, ó, 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 mano, pipa acima de 70, como eu já falei nos vídeos anteriores aí, e olha só isso aqui rapaziada, ó, vou puxar aqui só pra vocês terem ideia, olha só mano, mano, muita gente, muita gente de verdade, tô cansado porque eu tava atrás de um pipa aqui, quase peguei, peguei um lotado, mas já fui pro alto já, também voltei pra gravar, ó, se liga rapaziada, ó, tanto de gente, ó, olha aquele pipa que tá subindo lá, ó, tá perto da árvore lá, longe, mano, ó, ó, ó a galinha, toma, ó, ó as naves, ó as lá, olha pra lá rapaziada, como tá, olha como tá ali, mano, lotado de pipa, mano, só o pipão, ó, ó, ó esse cruz, ó esse cruz, toma, ó aqui, rapaziada, se liga, vem até aqui só pra vocês, pra vocês verem a dimensão do espaço, né, na verdade é a dimensão do espaço, porque é muito enorme, muito enorme, muita gente, muita gente no espaço, vilão do espaço, ó, ó e o vento tá jogando, ó, o vento tava pra lá, assim, naquele sentido, o vento tá jogando pra cá agora, ó, ó, olha esse céu azul, olha aquele x-cruz, mano, Rabiola branca Olha só, tamanho da rabiola Isso é louco, rapaziada Monstro, de verdade, mano Festival show, mano Ó, mandado ali vindo ali Mandado vindo ali Rapaziada, na verdade Eu acho até meio difícil gravar uma xepa aqui, mano Assim, pra correr, pra pegar Difícil, difícil, mano Muito difícil, aqui, ó Baseada, mano Olha esse cruz aqui, laminado, mano Tá subindo, mano Só as qualidades, mano Só as qualidades, velho De verdade Ó, ó o tanto de linha aqui cruzando, ó Ó, rabiola Vem pra ali, ó Olha esse outro Ó, outro mandado aqui, ó Ó, outro mandado aqui Rapaziada Coisa de novo Coisa de novo Rapaziada, se inscreva no canal Deixa seu like Ruma 2k de inscrito Hoje estamos aqui em Monte Mora Aqui, ó Ó Vou virar assim, ó Só pra vocês terem uma ideia Ó Ó Ó Ó, rapaziada Se liga Olha isso E cada vez mais pra lá que a gente vai A gente vai ficando debaixo de pipão, mano Olha só isso aqui, velho Ó Rapaziada Ó a ponta da linha Acho que eu vou no... Ó Menino aí, ó Faixão e pau Já tá acompanhando a ponta da linha Tá acompanhando a ponta da linha Ó ela aqui, ó Ó Orelha de gato vindo Mano, é coisa de louco isso aqui, mano É coisa de louco Coisa de louco, mano Vocês não tem ideia, mano Tanto de pipão Pouco de ideia que eu tô trazendo aí pra vocês aqui, ó Ó Quantidade de gente, mano Vocês podem tirar uma ideia, mano Mas é muito pipa, mano Pra tudo quanto é lugar, mano Tem muito pipa Muita gente, mano Espalhado, mano Ó Comandado aqui, ó Ó Cê é louco, mano Top, top De verdade Ó Balãozinho solar Balãozinho solar Olha só essa barca subindo Olha a barcona Tá maluco Ó Deixa eu ver Deixa eu ver Mais um relinho aqui pra vocês É porque quando vai ver, mano Já tá vindo mandado, véi Ó lá os rabioludos subindo Ó o tanto de pipa rabioludo subindo, rapaziada Ó Tá maluco Vem mandar Eita Tá vindo aí, hein Ó Aí, ó Ó Se liga, mano Olha lá o X-Cruz, rapaziada Indo embora, mano Ó Esses pipão roubam a cena no alto Tá maluco, mano X-Cruz, mano Meu Deus do céu Meu Deus Ó Outro mandado ali, ó Vindo O vento tá virando Fica só nesse pedacinho O do Brasil ali, ó Ó Ó O do Brasil subindo Deixa eu voltar um pouco aqui, rapaziada O do Brasil subindo, ó Top também Olha só isso aqui Ó Cê é louco, mano Isso é montimor, rapaziada Montimor, rapaziada Só os rabioludos branco Rabiolinha de seda, amarela Ó Rabiola de seda aqui, mano Tá tendo demais, né Ó o relão Olha só Ó Vou ver ela aqui, ó Pertinho Vamos ver se vai cair alguma aqui Ó Ó Estrada ali, ó Lotada, ó Estrada lotada, rapaziada Um branco aqui, ó Olha o outro aqui, ó Olha só essa barca Olha só essa barca Olha só essa barca Olha só essa barca, rapaziada Opa Aí, ó Ó Caramba, mano Ó Xepa no ao vivo, rapaziada E esse daqui Sei não Xepa no ao vivo, hein Aí, ó Ó O branco aí, ó Ó Ó O cara falou que pegou Aquele branco lotado Cortou e aparou Esse azul Aí, ó Calma aí O cara tá ajeitando o pico aqui E vai pro ombro Toma Ó Toma Eita Ei, cadão Olha, cadão Olha o que tá subindo, irmão Nossa senhora, ó Ó Nossa senhora Zona sua, hein Da equipe ali, ó Da equipe ali, ó Equipe de pipeiras da Zona Sul, ó Ipiranga Ó Isso é louco, mano Talvez não seja nem deles, na verdade Mas olha o pico Cadão Olha isso, cadão Ó Tá maluco, mano Aí Olha esse malvadão, mano Rapaziada, olha esse malvadão que tá subindo, mano Olha Laminado, ó Laminado, ó Viu, ó, lá, lá Ó Comandado aqui, ó Comandado aqui, rapaziada Vou ficar ali, ó Quem sabe não escapa Quem sabe não escapa Quem sabe Ó Tá correndo, hein Tá correndo, rapaziada Tá correndo, hein Ó Aí, ó Desce ela, já Ó Aí, ó Rapaziada, parou aí, ó Calma aí, calma aí Ó o outro vermelho vindo aí Ó o outro vermelho vindo aí, ó Aí, ó Ó o outro vermelho aí, ó Ó o vermelho vindo aí, já Mano, olha esse malvadão, velho Ele tá louco, mano Ó a rabiola, ponta da rabiola saindo do chão ali, ó Agora, ó o malvadão, mano Os caras meteu pro alto Olha o malvadão que os caras meteu pro alto Olha o da Nossa Senhora, mano Ó Olha o trabalho que aconteceu Ó Malvadão, mano Pode acompanhar esse malvadão, mano Ó o vermelho aqui, ó Rapaziada, ó Ó o vermelho Ó a linha Aqui, ó Salvaram Ó A bagaceira Ó Mano Olha Não, roubou a cena, mano Roubou a cena esses dois aqui, ó Ó Ó Ó Malvadão Ó Ó O monstro, rapaziada Ó Ó Esse eu consigo colocar o malvadão em ele Esse da Nossa Senhora No vídeo aí, rapaziada Pra vocês verem Ó Ó Nossa Senhora aqui E o malvadão aqui, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó os dois aí, ó Na tela Você é louco, pai Ó Tá maluco Ó Malvadão Ah, mano Eu vou ter que acompanhar esse relo aí no malvadão, mano Ó Ó Tá pesadaço, mano Mas, mano Isso é louco Tem que acompanhar esse relo aí, rapaziada Vamos ver se esse Vamos ver se esse malvadão vai cair Se o da Nossa Senhora vai embora Quero ver o que vai acontecer no relo deles aí Na verdade, acho que o malvadão tava jogando aqui pra tirar o relo com o O verde aí da Nossa Senhora, hein, mano O X3 jogando Jogando É isso, mano Olha aquilo ali Olha aquela bagunça ali, rapaziada Olha isso, mano É muito pipa, mano Muito, muito, muito Pimpa Ó Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Não sei se eles vão baixar Olha lá Olha quem tá soltando o malvadão lá Olha lá A maninha ali, ó Olha pra desbicar, ó Olha só pra desbicar, ó Ó Tá no relo aqui, ó Com o X-Cruz, ó Ó Tá no relo com o X-Cruz, ó Ó, rapaziada Não pegou, mano Caramba, nós quase pegamos esse relo aí, rapaziada Tá maluco, velho Ó Mano, olha os pipão que tá indo embora pra lá, velho Tem uns indo longe, 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 mano Tá maluco, velho Ó Mano, não sei Ele puxou linha, mano Os caras vão atacar aqui, filho Malvadão puxou linha pra caramba Os caras vão ficar Não acho que não deixa baixar, não, hein Se estiver pensando em baixar alguma coisa do tipo Agora não vai deixar, não Olha, mano Ó Vamos ver aqui, ó Olha esse É, um alvadão intimido, hein, filho Olha o tamanho também Vai perder rabiola Acabar perdendo rabiola ali Olha lá, ó Já pegaram na ponta da rabiola ali embaixo, ali, ó Olha a estrada Os caras estão em choque também, hein, pô Olha lá, os caras estão querendo Cortar um pedaço da rabiola Nossa, mano Olha o pipinho Ficou pesadaço, rapaziada Ficou pesadaço Ó Vamos ver Olha a estrada Bateu pra trás, mano Bateu na linha do cara Bateu pra trás, rapaziada Linha do malvadão, ó Bateu no malvadão Bateu pra trás Você é louco, meu Eu vou acompanhar até esse pipa aí cair Se cair, hein Eu acho que não vai cair, não, hein Vamos ver Vamos ver se vai cair Ó, tem um jogando na mão dele, ó Ó Pretinho, ó Ó o pretinho jogando na mão dele, ó Ó Cortaram Cortaram? Cortaram ou não? Ó Vai ser loucura, hein, rapaziada Vai ser loucura, hein, rapaziada Rapaziada, o vídeo tá ficando longo Longo, 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 mano Mas, meu É pra pegar esse Esse relo aí, velho Pra pegar esse relo, rapaziada Do malvadão aí Pra ver se Se vai cair ou não vai Tá maluco? Olha lá Antes cair um pipa ali, ó Olha lá Olha o outro que subiu aí, ó Outro gigante que subiu, rapaziada Outro gigante que subiu, ó Olha Mais um gigante que subiu, mano Olha só Rabiola tá no chão ali ainda, rapaziada Ó, se liga Rapaziada, vou ficando por aqui Vou começar mais um vídeo O próximo vídeo, com certeza, vai estar Esses pipa aqui, ó No relo, mano Quero ver esses pipa aí, hein No mandado Tá maluco? O malvadão ali também, ó Rapaziada, se inscreve no canal Deixa seu like Tamo junto E bora Tá maluco aqui Tá maluco aqui Tá maluco aqui, ó